Fala galera do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês esse Volkswagen Polo MSI 1.6 ano 2018 Só que esse tem uma peculiaridade que ele está com o kit R, que é um design bem esportivo Para quem é entusiasta e conhece a versão R da Volkswagen, uma versão mais esportiva que não tem aqui no Brasil Mas esse carro ele possui alguns acessórios dessa versão Para você que está interessado e quer saber o preço desse Polo, acesse www.classificarros.com.br Aqui você pode ver o preço, simular o financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o dono desse carro Esse veículo está sendo anunciado através do Direct, sistema que você negocia diretamente com o proprietário do carro Caso você já possua um carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja te auxilia pegando seu carro na troca E fazendo parcelas que cabem no seu bolso Sem mais delongas então, vamos falar um pouco desse Polo Possui esse acessório aqui da versão R aqui na frente O símbolo da Vox escurecido Os faróis com refletores duplos O farol aqui com o DRL já aceso na parte de baixo Aqui a gente tem as rodas do Polo GTS aro 18 com a pinça em vermelho Detalhe aqui Também com o símbolo R Friso lateral do escrito Polo por toda a porta do veículo Aqui a gente tem também os retrovisores em Black Piano Aqui toda a lateral do carro para vocês Vamos entrar nele e mostrar o interior agora Aqui a gente já tem a soleira escrito Polo Detalhes ali do tapete muito bem conservado Os bancos revestidos em couro com airbags Na parte da porta a gente tem o controle dos quatro vidros elétricos Travamento dos vidros E aqui a gente tem o travamento das portas Aqui mais detalhes em Black Piano A linha em vermelho que eu vou mostrar Que vai por todo o painel do carro A gente tem também aqui um adesivo De fibra de carbono Aqui na parte de dentro Vamos entrar nele Esse carro conta com motor 1.6 flex De 117 cavalos Câmbio automático aqui né De 5 velocidades Vamos dar partida nele Abaixar os vidros Bom, aqui a gente já tem o computador de bordo dele Que mostra horário, temperatura A quilometragem está apenas com 63 mil quilômetros rodados Possui detalhes aqui em Black Piano no volante Detalhezinho R Aqui a gente tem o controle de som do veículo Na parte da direita a gente consegue controlar o computador de bordo Ver informações do telefone Dados da viagem e muito mais A gente consegue também fazer o atendimento do telefone E aqui mais configurações do computador de bordo Passando agora para a multimídia dele Multimídia bem interativa Que a gente tem conexão com o celular né Bluetooth Conseguimos ver também detalhes do carro de autonomia Aqui a conexão com o telefone Aplicativos O app Connect Embaixo a gente tem entradas USB e de cartão de memória Aqui a gente tem um aviso do airbag Se está acionado Mais embaixo A gente tem o ar condicionado do veículo Aqui o controle dele O câmbio né Manual de 5 velocidades O freio de mão Aqui embaixo a gente tem esse botão vermelho Que aciona as luzes Lá nos pedais Vou mostrar os pedais para vocês Aqui embaixo E na parte do passageiro também Bom, aqui a gente tem mais adesivo de fibra de carbono Aqui na parte do freio de mão Uma tomada 12V Dois porta copos E esse apoio de braço revestido em couro Aqui no meio com compartimentos O cinto de segurança com regulagem de altura Na parte de cima A gente tem porta óculos Quebra sol Com espelho E iluminação Um veículo bem completo Vamos dar uma acelerada aqui Esse veículo possui os abafadores no escape Deixa eu ver se consigo mostrar o ronco para vocês Está com um ronco bem esportivo Vamos passar agora para os bancos de trás E mostrar todo o espaço interno Bom, aqui na parte de trás A gente tem encosto de cabeça Para 3 ocupantes Cinto de 3 pontas também Para 3 ocupantes Isofix Para fixação das cadeirinhas E iluminação interna Na parte de cima Passando agora Para o porta malas dele A gente tem aqui A luz de freio Limpador traseiro Mais um detalhe aqui Em black piano Na lateral Se junta Com leve aerofólio Versão R aqui Os abafadores Do escape Na parte traseira Dá esse design Bem esportivo Para o carro Aqui a gente tem Sensor de estacionamento E o porta malas Que comporta Deixa eu abrir aqui Mais de 300 litros Porta malas Bem espaçoso Para a categoria Os bancos São rebativeis E aqui na parte de dentro A gente tem o step Do veículo E para você Que está buscando Um veículo desse Nessa categoria Com esse design Bem esportivo Acesse www.classificarros.com.br Na descrição do vídeo Você tem acesso Ao nosso WhatsApp Caso você queira Falar diretamente Com o de nossos Construtores Acesse www.classificarros.com.br Ou ligue No nosso telefone 19-3243-6665 Ou agende uma visita E vem até a nossa loja Aqui no Jardim Guanabara Na rua Carolina Florenci Número 410 Em Campinas Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos